Só um minutinho E pode depositar o dinheiro agora E aí aluno, hoje aqui no Escola para Youtubers eu vou te contar um segredo que você já até pode saber ou não Mas esse segredo vai te colocar numa posição que você vai ter que fazer uma escolha E eu já adianto, essa escolha não é fácil Como eu já dizia tio Ben Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades Você trabalha duro com o seu canal, não é mesmo? Você toda semana tem que estar produzindo algum conteúdo, tem que estar escrevendo, colocando ideia, tendo ideia Gravando, editando, publicando, fazendo tag, descrição, título, capa É muito trabalho E tudo isso para que? Para a gente ganhar alguns trocados aí no fim do mês com o AdSense Eu sei bem como é, viu? Mesmo que pareça que a gente está chegando a 200 mil inscritos Que isso faz uma diferença gritante lá no AdSense Ó, a coisa não é tão, tão diferente assim não, viu? Mas tem uma opção meio secreta aí no YouTube Secreta não, vai É... Deixa eu pensar em outra palavra Tem uma opção aí que passa despercebida no YouTube Que pode fazer o seu vídeo gerar mais que o dobro de lucros que o normal Para tudo Eu vou te contar agora, mas você tem que me prometer que não vai sair do vídeo agora correndo para fazer Por quê? Porque eu tenho que te contar o lado negativo também Então fica aí, calma Você lembra que lá no começo do vídeo eu falei que você ia ter que fazer uma escolha meio difícil? Então, calma, beleza? Pode continuar Você pode colocar mais anúncios no seu vídeo Então vamos pegar um exemplo para entender isso melhor A gente já tem um anúncio que é automático Que é o que a gente pode colocar no começo do vídeo Vamos supor que esse anúncio gere 10 centavos para a gente por mês Se a gente coloca mais dois anúncios nesse mesmo vídeo Um no começo, um no meio e um no fim desse vídeo O que acontece? Pela lógica a gente ganharia aí uma média, né? De 30 centavos Ou seja, 20 centavos a mais no mês Isso se a gente for seguir a lógica E para você adicionar esses anúncios só tem uma regra Aqui, ó Seus vídeos tem que ter no mínimo 10 minutos Para ativar essa função Seu vídeo, então, tem que ter mais de 10 minutos E aí você vai nas configurações de monetização E vai ter uma opção nova ali embaixo Que é intervalo de anúncios E aí é só você adicionar aí os anúncios que você quiser No momento do vídeo que você achar melhor Falando nisso, você já conhece a nossa nova linha de produtos? Porém, tem um lado negativo, né? Você sabe muito bem Que a métrica mais importante dentro do YouTube É quanto tempo as pessoas passam assistindo o seu vídeo Não é número de visualização, número de inscritos, de likes, de comentário Mas sim o tempo que as pessoas ficam e permanecem assistindo o seu vídeo Ou seja, o famoso tempo de retenção Então, para que mais anúncios sejam colocados no seu vídeo Você provavelmente já vai ter que aumentar o tamanho do seu vídeo Ou seja, você já vai ter que bolar uma estratégia aí Para manter os usuários no seu vídeo por, no mínimo, 10 minutos O que não é pouco dentro do YouTube E não para por aí, porque no meio desses 10 minutos vão ter o quê? Muitos anúncios, né? Vai ter mais de um anúncio E você gosta de anúncio? Muito provavelmente não, né? Portanto, a dificuldade de manter o usuário assistindo o seu vídeo Em um vídeo de 10 minutos Aumenta muito Quando ainda no meio desses 10 minutos Tem vários anúncios Várias pausas que não interessam o usuário Que são os próprios anúncios Então, para finalizar esse vídeo Como diria Presidente Snow Que os jogos comecem E os alunos nota 10 de hoje são A Taverna do Historiador Sarau do Tekal E Menkai Deixa seu like para garantir mais vídeos épicos Como o de hoje Cheio de dicas Tchau!